Olá pessoal, hoje é o dia do agrião. Fique ligado no nosso vídeo, você vai conhecer os benefícios dessa salada, dessa hortaliça, que é uma delícia. Fique ligado. Oi galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre o agrião. Se você já utiliza na sua dieta, no seu dia a dia, na sua alimentação, agora você vai usar mais ainda, porque você vai descobrir quantos benefícios tem para a sua saúde. São muitos benefícios do agrião porque tem um valor nutricional fantástico, é riquíssimo em potássio, cálcio, magnésio, manganês, ferro, fósforo, cloro, sódio, enxofre e também no iodo. Para você que tem hipotireoidismo, você precisa reforçar o consumo de iodo, vai já a dica para você utilizar o agrião, vai ser fantástico para isso. E temos as vitaminas A, B1, B2, B6, vitamina C, vitamina E. Além de tudo isso, o agrião é um diurético também, ajuda no processo digestivo. Por ser rico em antibióticos, combate também problemas ligados ao sistema respiratório. Sempre vemos a recomendação, já diziam, nossos avós, a vovó, fazendo xarope de agrião para tosse, é fantástico. Evita falta de ar, é ótimo contra asma, bronquite, tuberculose, raquitismo. E contribui também para termos ossos saudáveis, ajuda a controlar a pressão arterial. E aí você vai consumir em forma de salada ou de sucos. Pode ser adoçado com mel para os problemas respiratórios, por exemplo, desde que não seja diabético. Adultos podem ingerir um copo por dia do suco e crianças já vão utilizar meio copo. Dentre outras vantagens, também o agrião vai ajudar a baixar as taxas de glicose no sangue. Ou seja, é um ótimo alimento para os diabéticos. Para você que está com a sua glicemia acima de 100, de 100 a 110, já está ali desenvolvendo um pré-diabetes. Ou a resistência insulínica começa a incluir agrião na sua alimentação. Ele é ótimo para os rins, inclusive para quem tem cálculos renais, a litíase. E também para você que está com cistite, com uma infecção urinária, inflamação na bexiga, você deve consumir o agrião. Ah, mas doutor, eu como agrião e a urina sai queimando, arde na hora de urinar. É porque você está bebendo pouca água. Você precisa também reforçar o consumo de água, sempre longe das refeições. Até meia hora antes, duas horas depois. Então se você vai consumir na salada, beba meia hora antes da comida, seu almoço, por exemplo. Um, dois copos de água reforça para que você tenha a diluição também do iodo, dos minerais ali, dos ácidos que contém no agrião. Seu consumo combate também os efeitos nocivos do álcool, da nicotina. Claro que não é uma desculpa, né? Então eu vou fumar e comer o máximo de agrião por dia que está tudo certo. Não, não é por aí. É um antídoto, mas você não deve usar o veneno junto. E quem tem ácido úrico, também pode utilizar bastante. Você só tem que tomar cuidado quando está com o ácido úrico muito elevado nas taxas sanguíneas. Aí você não deve utilizar o agrião em excesso. E quando for consumir o agrião, não despreze os talos do agrião, né? Geralmente a pessoa pega lá só a folhinha e joga o talo fora. Não, consuma também o talo. Se você não gosta de comer, deixe o talo para fazer o suco, porque ele tem também um valor nutricional muito importante, mais completo até. E quais as indicações terapêuticas? Pela naturopatia, como que você vai utilizar como remédio natural? Você pode fazer pela manhã o suco de agrião. Pode adoçar com mel, especialmente para as crianças, né? Você vai fazer, por exemplo, na proporção de uma xícara de café para a criança, xícara pequena de cafezinho. E para os adultos, pode tomar meio copo do suco de agrião adoçado com mel. Para problemas respiratórios, é excelente. Se você tem eczemas, que são aquelas feridas da pele, aquelas erupções, você pode também aquecer um punhado de agrião. Pega uma quantidade de agrião, né? E aí você vai aquecer numa panela de cozimento a vapor. E aí você vai comer uma porção três vezes ao dia, tá? Então você pega aí uma porção como essa, aquece um pouquinho só, vai consumir três vezes ao dia. E você deve aquecer somente no momento que for comer, tá? Então não pode fazer uma quantidade grande e deixar na geladeira. Você aquece e já consome em seguida, ok? Você vai aquecer no máximo por três minutos. Faça isso no prazo máximo de seis meses, que você vai se sentir muito bem. Pra ver um resultado ótimo na cura do eczema. Se você está fazendo radioterapia como tratamento para o câncer, é comum ter queimaduras na pele. Então enquanto perdurar o tratamento, consuma constantemente. Todos os dias o agrião vai ajudar a proteger os tecidos saudáveis durante o tratamento. Também a regeneração daqueles que estiverem afetados, que forem queimados. Então você vai ingerir uma ou duas porções diariamente. Você pode até aquecer no vapor levemente, consome em seguida, ou com uma crua na forma de salada. Pode ser temperado com limão, só não coloque sal. Esse benefício, por exemplo, é atribuído à combinação entre o enxofre e os outros minerais que compõem o agrião, que estão na sua composição. E pra você que precisa de mais energia, mais disposição pra praticar atividade física, também fortalecer o seu sistema nervoso, seus neurônios, vamos utilizar o agrião de forma liberal. Ele tem nutrientes capazes de dar mais energia, mais disposição em todas as atividades físicas. E você vai ter mais resistência também pra conseguir desenvolver atividade por mais tempo. Conseguir disposição. Como que você vai utilizar o agrião? Pelo seu valor nutricional, os antioxidantes vão combater os radicais livres que estão circulando no nosso sangue. Com isso, vai ajudar o corpo a trabalhar melhor, o cérebro a trabalhar melhor. E aí as toxinas vão sendo eliminadas, mesmo aquelas das proteínas. Então ele vai ajudar a diminuir os processos inflamatórios com o consumo de uma porção diariamente. Vai levando os antioxidantes no sangue que combatem esses radicais livres, protegem todo o nosso corpo e também o cérebro do sistema nervoso. Tanto o agrião quanto o azeite de oliva extra virgem, com acidez baixa, você deve consumir aí, especialmente nesse período, se você está com um quadro de desânimo, fadiga. Então vai consumir pelo menos seis meses pra limpar os seus neurônios, pra evitar os processos inflamatórios, pra você ter o fortalecimento do seu corpo, pra você estar protegido dos radicais livres com os antioxidantes. Então tá aí, galera, mais um vídeo especial pra você ter saúde, qualidade de vida, proteger todo o seu sistema respiratório. Não se esqueça, viu, pra gripes, resfriados, asma, bronquite, rinite. Toma o suco de agrião, faz o seu xarope, você vai ver que vai ser excelente. Se você gostou desse vídeo, então deixa o joinha pra gente aí, curta, compartilhe com seus amigos, familiares, nas redes sociais. Quando você compartilha o vídeo, você está contando também pra outras pessoas sobre os benefícios do agrião. Você está compartilhando saúde, vitalidade, energia. Então vamos compartilhar coisa boa, né, gente? Vou até comer um pouquinho desse agrião aqui. Falei que eu tinha que comer cru? Tá bom esse aí, hidropônio. Então tá aí, pessoal. Até a próxima com mais um vídeo pra você viver mais e melhor. Tchau. Tchau.